A gente tem que preparar um jogador que tem liderança em comandar esse equilíbrio de falar assim ao jogador, eu não, eu passo para vocês, nós queríamos ser um jogador de vocês que tenham, que sejam lá, que sejam querem, falar aqui, pedir, agradecer a Deus, igual o pessoal de Ponte Velas, menino, o Felipe Velas no GTL, o que fala não para o treinador não. Vamos ganhar, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos de dois pontos, vamos jogar o trem, vamos marcar, é um por todo, todos por um, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá aqui, entendeu? Isso seria bom que seja um de vocês, entendeu? E aprendendo a ter esse espírito de liderança, agora fala assim, quer ser capitão, eu quero ser capitão, jogando, o capitão é aquele que fala, é aquele que puxa o grupo, entendeu? Não é essa letra, não é essa letra, não tá? Quem puxa o bravo? Vai no nosso peixe, sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso carinho dos maiores, o que eu perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdonamos a quem temos a pedir, que não deixeis cair, que está santo, para a vida do mal, amém. Grito de guerra, com força, vai! Um, dois, três, rasta, rasta, escolinha!